A dificuldade em se conseguir o produto foi creditada a fabricação de muitas peças fora das dimensões. Imagina só o tamanho do prejuízo quando acontece um erro de medida em tantas peças. Hoje, você vai conhecer um instrumento que ajuda a gente a detectar erros de medidas lineares. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o paquímetro em detalhes. Vai conhecer alguns tipos de paquímetros e vai ver qual o princípio do nonio. Para não ter prejuízo no conhecimento e aprender tudo com a precisão que o paquímetro oferece, fique ligado na medida certa, porque a nossa teleaula está começando. O Silvá, tudo bem, querido? Tudo, Tito. Maravilha. Você está querendo usar o paquímetro? Pode usar que eu já terminei. É, na verdade, mas não agora. Você podia medir essa peça para mim? Agora não dá, Tito. Estou super ocupado. O Silvá, eu vou ter que falar a verdade. Eu não sei usar o paquímetro. Da última vez, eu fiz uma leitura errada e deu uma hora em rosco. Ô, Tito, se você já aprendeu a usar a régua graduada, você vai ver que é fácil, não tem problema. Olha aqui. O paquímetro é um instrumento usado para medir dimensões lineares internas, externas e de profundidade. O paquímetro nada mais é, Tito, do que uma régua graduada com um encosto fixo sobre a qual corre um cursor. Este cursor corre aqui sobre a régua com o mínimo possível de folga para que ele possa se movimentar. Entendeu? Uhum. Ô, Sofia, eu estou vendo que o paquímetro tem uma escala meio diferente, né? É que o paquímetro tem uma escala auxiliar, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, eu quero que você dê uma olhadinha aqui. As partes do paquímetro. Aqui é a orelha móvel, aqui é a orelha fixa, o bico fixo, o bico móvel, o cursor, o parafuso de fixação, o impulsor e aqui a haste de profundidade. Tá, tá legal, Sofia. Mas o que é nônio? O nônio é essa escala auxiliar que você perguntou há pouco, chama nônio ou vernier. E ela permite alcançar frações da menor divisão da escala fixa. O paquímetro é usado quando a quantidade de peças que se quer medir é pequena, como essa aqui, e a sua resolução não é inferior a dois centésimos de milímetro, um 128 avos de polegada ou um milésimo de polegada. As superfícies do paquímetro são planas e polidas, geralmente de aço inoxidável, e as suas graduações são aferidas a 20 graus Celsius. Este aqui é um paquímetro universal. O paquímetro universal é o mais usado na metal mecânica. Ele serve para fazer medições externas, medições internas e medições de profundidade. Este aqui é um outro tipo de paquímetro. É o paquímetro universal com relógio. Ele é usado quando a gente precisa executar um grande número de medidas em pouco tempo. Outro dia, eu precisei executar um grande número de peças para uma empresa que tinha urgência. Aí, o paquímetro universal com relógio foi uma rapidez só. E aí, Tito? Pô, Silvio, eu tô com maior dificuldade de medir essa peça com esse paquímetro aqui, ó. Eu também puderam. Você tá usando o tipo errado de paquímetro? Bom, mas qual é o paquímetro que eu devo usar para medir essa peça aqui, ó? Boa pergunta. Quando a gente não sabe, não adianta bancar o sabichão do ano da verdade, não é? Ah, quando se tem qualquer tipo de problema com medidas, o melhor, o mais certo a fazer é sair correndo para o laboratório de metrologia. Pra medir essa peça cônica, nós vamos usar o paquímetro com bico móvel. E ele só serve pra medir peças cônicas? Não, não. Ele serve também pra medir peças com rebaixos de diâmetros diferentes. Mas agora eu vou te mostrar o paquímetro de profundidade. O paquímetro de profundidade, ele serve pra medir a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos... E esse aqui? Também não é um paquímetro de profundidade? É, mas existem dois tipos de paquímetro de profundidade. Olha aqui. Esse aqui é um paquímetro de profundidade de haste simples. E esse aqui é o paquímetro de profundidade de haste com gancho. Agora nós vamos ver como funciona o paquímetro duplo. Ele é feito para medir dentes de engrenagens. Assim, ó. Outro paquímetro muito usado na metal mecânica é o paquímetro digital. Ele é muito usado para leitura rápida, livre de erro da paralaxe e é ideal para controle estatístico. Erro de paralaxe. Erro de leitura que acontece porque a coincidência entre o traço da escala fixa com o traço da escala móvel depende do ângulo de visão do operador. Olha só que beleza. Este aqui é um traçador de altura. Na metal mecânica, ele é usado para a traçagem de linhas paralelas a um plano de referência e controle geométrico das peças. Sabe, Silva, além do paquímetro universal, agora eu já conheço o paquímetro com relógio, o com bico móvel, o paquímetro de profundidade, o paquímetro duplo... O paquímetro digital... É, exatamente. O traçador de altura. Bom, mas mesmo conhecendo todos estes instrumentos, você sabe que eu ainda fico com a pulga atrás da orelha com esta história de escala de nônio? Titão, essa é uma dúvida que muita gente tem. As pessoas acabam usando o nônio sem saber qual é o princípio do nônio. A escala do cursor é chamada de nônio, ou vernier, em homenagem ao português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, que no século XVI inventaram a escala auxiliar. Veja que o nônio possui uma divisão a mais que a unidade usada na escala fixa. Ah, aqui dá para a gente perceber melhor a divisão a mais na escala do cursor. Meio complicado esse nônio, não é não? Não, não é não, Caio. E eu vou provar para você por quê. É o seguinte. Aqui a gente pode ver a escala fixa e a escala móvel. No sistema métrico, existem paquímetros em que o nônio tem 10 divisões equivalentes a 9 milímetros. Veja que existe uma diferença de um décimo de milímetro entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. Ah, acho que agora eu entendi. Deixa eu ver. Aqui no paquímetro dá para ver direitinho que o primeiro traço da escala fixa, que é a de cima, é um pouco diferente do primeiro traço da escala móvel, que é a de baixo. Mas essa diferença parece que vai aumentando nos traços seguintes, não é, Sofia? Muito bem observado, Caio. Mas vamos ver isso melhor. A diferença entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel é de um décimo de milímetro, como a gente já viu. Essa diferença é de dois décimos de milímetro entre o segundo traço de cada escala, de três décimos de milímetro entre o terceiro traço de cada escala, e assim por diante. Chegou a hora da gente conhecer o cálculo de resolução. As diferenças entre a escala fixa e a escala móvel do paquímetro podem ser calculadas pela resolução. Neste caso, resolução é a menor medida que o instrumento oferece. Para calcular a resolução, a gente usa esta fórmula. Resolução é igual a UEF, que é a unidade de escala fixa, sobre NDN, que é o número de divisões do nonio. Quer um exemplo? Resolução de um milímetro sobre dez divisões, que dá um décimo de milímetro. Ou resolução de um milímetro sobre vinte divisões, que dá cinco centésimos de milímetro. Ou ainda, resolução de um milímetro sobre cinquenta divisões, que dá dois centésimos de milímetro. Bom, depois de tudo que a gente viu hoje, nada melhor do que uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu cada detalhe do paquímetro. Conheceu alguns tipos de paquímetros e viu como eles são usados. Aprendeu qual é o princípio do nonio. E finalmente, viu o que é o cálculo de resolução. A gente acha que sabe tudo, mas sempre aparece algum assunto que por algum motivo escapou. Por isso é muito importante a gente estar sempre se atualizando. Como é que se faz isso? Estudando, é claro. Por falar em estudar, que tal você dar uma bela olhada no seu livro e fazer os exercícios que estão lá? Vai ficar uma fera. A gente se vê na próxima teleaula. A gente se vê na próxima teleaula. Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.